E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar trazendo a build da Stefluss A arma primeira que veio junto com a Citrine na atualização do Warframe de 2023 Antes de mais nada, como eu quero fazer um vídeo um pouco mais rápido Vamos direto falar sobre os atributos da arma Pegar uma build vazia, como é de costume E daí... seguinte... A chance crítica dela não é uma coisa muito absurda Mas o multiplicador crítico dela é bem bom Ele é acima de 2, ele é 2.2x A chance de status dela é bem aceitável 22% é uma boa chance de status E a distribuição de dano dela é colisivo Mé E ígneo, ígneo é muito bom O que significa que a gente pode fazer combo Viral, ígneo, não sei o que... Ígneo... Com a Citrine ela é muito mais forte do que com outros Warframes normais Porque a Citrine ela bufa a chance de status da arma e também a chance crítica com A4 Mas com outros Warframes normais... Warframes normais... não sei porque eu estou usando esse termo Mas com outros Warframes ela também é bem forte A configuração de build que eu fiz para esta arma é aqui Essa daqui que eu estou mostrando para vocês Ela é uma Shotgun, né? Então a gente está usando os mods de Shotgun nela E eu estou usando os 3 galvanizados Porque os 3 eles se encaixam muito bem na arma Galvanizado de réu Está propiciando para a gente Tiro múltiplo, que é algo vital para essa arma O Galvanizado de 7 está dando para a gente Dano Conforme a gente tem chance de status Efeitos de status na cabeça de inimigo a gente causa mais dano E o Acceleration ele é muito importante Por quê? Porque uma arma como essa que tem decaimento Decaimento quer dizer o quê? Que o dano varia de 10 metros a 20 metros No caso dessa build aqui Por causa do Galvanizado de Acceleration O normal dela é 8,16 Quando chega a 8 metros de distância o tiro começa a perder dano 16 metros e some Galvanizado de Acceleration, velocidade de projétil Faz com que esse decaimento fique maior Ou seja, a gente consegue acertar mais longe o inimigo antes do tiro sumir Isso é ótimo Então a gente usa Galvanizado de Acceleration A gente também está usando Vigilante Armaments Que é um mod de tiro múltiplo Porque tiro múltiplo é muito bem-vindo para esse tipo de arma Que causa mais dano conforme a gente proc Efeito de status Se você quiser você pode colocar por exemplo Dano em facção no lugar do tiro múltiplo Mas como eu expliquei no vídeo da Corofel Caso você não tenha visto eu recomendo ver Eu não sou um fã muito ávido dos mods de dano em facção Não porque eles não são fortes Pelo contrário, os mods de facção fazem as melhores builds de dano do jogo Mas porque eu sou uma pessoa esquecida e eu acabo não E eu acabo não colocando Não colocando os mods de dano em facção Porque depois eu esqueço de trocar A gente está usando Hunter Munitions aqui Porque por mais que ela seja uma arma com uma chance crítica baixa A chance crítica ainda é boa nela Daí a gente está usando aqui Critical Deceleration Para dar mais de 200% de chance crítica E também o Prime de Havage Para dar o dano crítico para a gente Junto com a Citrine também Ela proca crítico vermelho nos cristal dos bichos E se esse crítico vermelho vier com um proc de corte Dependendo O bicho vai morrer e é garantido Estou usando aqui dois mods de dano bruto de elemento para formar um viral Você pode economizar espaço Colocando os mods de Doe Stat para dar mais chance de status para ela Ah, Heise, por que você não fez isso? Como eu costumo usar essa arma com a Citrine Ela vai ter uma chance de status muito absurda Então eu preferi colocar dano bruto Mas você pode, com certeza, colocar, por exemplo Fugit Blast no lugar desse aqui E o Toxic Barrage no lugar desse aqui A bicho vai ficar mais barata E vai ter mais chance de status O que vai procar mais status O que vai dar mais dano Beleza Então, por exemplo As builds que eu vou mostrar em todos os meus vídeos É daquele jeito Você pega a build Você vê o que funciona na arma Mas você bota ela pra tua realidade Porque só copiar Nunca recomendo Até porque Se você tiver uma conta um pouco mais nova no Airframe Você nem vai ter acesso a todos esses mods Às vezes vai estar faltando um Prime Vai estar faltando um Galvanizado Às vezes, talvez, até nem o Hunter Munitions tenha ainda Porque ainda não pegou um evento de Ghoul Entendeu? Então, pegue a build e traz pra tua realidade Vamos agora pra uma demonstração prática de como a arma funciona E depois de eu mostrar como ela está funcionando no simulacro Eu vou mostrar uma gameplay dela funcionando no Steel Path Numa gameplay do mesmo estilo que eu fiz com a Coro Frel Lembrando que esse Narius aqui Ele está buildado com o Steel Charge Então a arma vai estar crua Nada vai estar afetando ela E não assustem Os primeiros tiros Eles não vão fazer nada no inimigo Porque Como a gente está usando o Galvanizado A gente está usando a Kano A gente está usando um monte de coisa O que que acontece? As coisas precisam estacar antes que a arma comece a dar dano de verdade Então depois que os primeiros inimigos morrem E as coisas começam a estacar lá em cima Os buffs dos Domanizados Do Arcano E etc Aí sim o dano verdadeiro começa a aparecer E a arma se mostra que ela é bem efetiva É uma arma até que bem forte Ah, mas ela é melhor do que isso É melhor do que aquilo Não, gente Não é como se essa arma fosse mudar o paradigma do jogo E ela fosse absurda Mas é uma arma forte Se você quiser buildar ela junto com a Citrine Eu até recomendo É bem divertido de jogar Com tudo estacado Vocês vão ter uma noção melhor Está vendo? Ela proca muitos efeitos de status na cabeça dos bichos Esses efeitos de status Eles bucam muito dano O proc de fogo O proc de corte Que pega na cabeça do bicho Mata ele Caso você não dê mais tiro É uma arma bem efetiva Bem efetiva mesmo Embora ela tenha pouca munição Então Como Não temos mais A bonificação De munição No nosso Arcano Em piedade A arma continua sem munição do mesmo jeito Eu fiz uma primeira build usando Paramedia Supply Paramedia Supply Vigilante Supply Aqui no lugar do Governance E Acceleration Mas velocidade de projeto É muito bom pra essa arma Eu acabei trocando Eu vou mostrar também Uma gameplay usando a Citrine Inclusive eu vou passar a build da Citrine Só de relance Só de relance Porque a gente vai ter um vídeo Explicando isso aqui Por que eu fiz isso E pra vocês terem uma ideia melhor Por exemplo Usando essa arma com a Citrine Ela ganha mais velocidade de projeto E daí o que eu tinha falado Da Citrine Buffar ela Quando ela bota o cristal No chão O cristal dá buff de Chance de status E a 4 dela Vai petrificar os bichos Que vai gerar esses cristal Esses cristal Eles É dano crítico Garantido Quando você acerta Pô, ridículo Absurdo Mortal A arma Vira um monstro Entendeu Mas não é como se Só essa arma Fosse bonificada pela Citrine Muitos e muitos E muitos Orframes São Muitos e muitas E muitas armas São bonificadas Pela Citrine Belezura Pessoal Agora eu vou mostrar A gameplay do Shield Path Que eu tinha falado E Acho que Por mais que Seja Uma arma muito boa Não tem muito mais O que eu falar sobre ela É uma Shotgun O tiro dela É um tiro Plasmático Parecido com Arcaplasma E tal, etc A possibilidade De projétil É algo super benéfico Se você for usar O arcano Na verdade Você tem que usar O arcano Quando você libera O Shield Path Recomendo que você Use o arcano Em todas as armas Que você for buildar Eu preferi usar O impiedade Mas Sei lá Se precisar De um destreza E você ficar alterando Corpo a corpo É bom Precisão letal Também não é ruim Não Eu só não uso Precisão letal Porque Eu fico matando Horda com ela Nem sempre Eu estou preocupado Em acertar a cabeça Do bicho Daí Beleza Vou mostrar A gameplay do Shield Path GMPzinha comentada E é isso Valeu Bom Estou gravando O áudio por cima Da gameplay do Shield Path Como eu tinha Dito que eu ia mostrar A gente está aqui Jogando com O mesmo Inaros Que a gente estava Testando lá no simulacro Esse Inaros A gente só está usando Ele para tancar Um pouco mesmo O meu Inaros Tem pouca vida Antes que alguém comente Porque a maioria Eu prefiro colocar Dez, doze Kade ali O Inaros tem set Kade E pouco Porque o Inaros Está buildado para suporte Ele não está buildado Exclusivamente para tancar Talvez um dia Eu Talvez um dia não Eu vou fazer um vídeo Mostrando o build desse Nário depois E talvez eu Entender melhor Por que ele Você tem pouca vida Em Cresps Como dá para ver Ela é uma arma excelente Dá para se virar muito bem No Shield Path Com ela bem buildadinha Tipo Chique na bota Como diria o Randy E Pô Sensacional É uma arma Uma arma que por mais que não seja Nossa Top tier 1 De dano do jogo Uma arma meta Que todo mundo deveria usar É uma arma sólida Que veio junto Que é uma novidade Junto com o Airframe novo E Caso você compre um pacote Ou mesmo Farme ela Enquanto você está tentando pegar Sua citrine Recomendo por demais É uma boa opção E Pode buildar com segurança E Vai ser bacana Agora eu vou ficar quieto Vou deixar mais uns segundos De gameplay Depois a gente está indo Para o encerramento do vídeo Obrigado aí Todo mundo que Acompanhou Até agora E Bom Era isso Esse era o vídeo da Stéplus Que eu quis trazer para vocês Comentando sobre a build Mostrando O real poder Dessa arma O que dá para fazer com ela Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Lembrando que Se você gostou do vídeo Se você curte o Airframe Se você queria uma build Dessa arma Não se esquece De deixar o seu like Também se inscrever no canal Compartilhar para o seu amigo Que gosta de Airframe E Gostaria de ver Algo sobre essa arma E É nóis Lembrando que eu faço lives Na Twitch O nome do meu canal Lá vai estar escrito na tela Se vocês quiserem procurar A gente joga Airframe E também outros joguinhos E por hoje é só Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau Tchau